Eu encontrei um amor que não tem fim Tão paciente e misericordioso Eu encontrei um amor que não tem fim Tão paciente e misericordioso Nunca falha, nunca muda Continua me amar Nunca falha, nunca muda Continua me amar Esse é o seu amor Eu encontrei Eu encontrei um amor que não tem fim Tão paciente e misericordioso Eu encontrei um amor que não tem fim Tão paciente e misericordioso Nunca falha, nunca muda Continua me amar 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 Amor presente é o teu amor Nunca me desamparará Eu olharei a tua paz Terei a tua glória Terei a tua glória Os que olham para ti Os que olham para ti Estou radiante Senhor Olharei para ti Olharei para ti Os que olham para ti Estou radiante Senhor Olharei para ti Nunca falha, nunca muda, continua a me amar Nunca falha, nunca muda, se é constante, constante o seu amor Nunca falha, continua a me amar Nunca falha, nunca muda, continua a me amar Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará Eu olharei na tua face, terei a tua glória, terei a tua glória Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará Eu olharei na tua glória, terei a tua glória Os que olham para ti estão radiante, Senhor Olharei para ti Os que olham para ti estão radiante, Senhor Os que olham para ti estão radiante, Senhor Eu olharei para ti Tudo pode até passar Eu continuo olhando para ti Tudo pode até mudar Eu continuo olhando para ti Tudo pode até passar Eu continuo olhando para ti Tudo pode até mudar Eu continuo olhando para ti Tudo pode até passar Eu continuo olhando para ti Pois tu és o Senhor Que arrebatou meu coração Tudo pode até passar Eu continuo olhando para Ti Tudo pode até mudar Tudo pode Tudo pode até passar Eu continuo olhando para Ti Pois Tu és o Senhor Que arrebatou tudo pode Tudo pode até passar Eu continuo olhando para Ti Tudo pode até mudar Tudo pode até passar Eu continuo olhando para Ti Pois Tu és o Senhor Que arrebatou meu coração Tudo pode até passar Eu continuo olhando para Ti Nós continuaremos Com os olhos fixos em Ti Jesus Pois Tu és o Senhor Que arrebatou Os que olham para Ti Estão radiante, Senhor Os que olham para Ti Estão radiante, Senhor Os que olham para Ti Estão radiante, Senhor Olharei para Ti Os que olham para Ti Estão radiante, Senhor Olharei para Ti Como? Olharia para Ti Logo Nós esperamos em Ti, Senhor Nós esperamos em Ti, Senhor Sabendo que aqueles que esperam em Ti serão renovados Renovam as suas forças Renovam as suas forças Ah, isso não é somente uma canção Isso é a palavra Os que olham para Ele estão radiantes Não se achará frustração no rosto daqueles que olham para o Senhor Eu quero te convidar nessa manhã A olhar para Ele Se você se sente cansado, desanimado, sem perspectiva de futuro Eiga os seus olhos pra Ele nessa hora Ele está aqui Ele está aqui Olhamos para Ti As dúvidas se vão Os medos se vão Ansiedade se vai Quando você chega Quando você nos toca Quando você nos toca Quando ouvimos as palavras que saem da Tua boca Que nos dão direção Elas nos definem Elas nos definem Elas nos definem Diga, eu olharei para Ti Diga, eu olharei para Ti, Senhor Olharei para Ti Os que olham para Ti Estão adiante, Senhor Os que olham para Ti Estão adiante, Senhor Olharei para Ti Os que olham para Ti Estão adiante, Senhor Os que olham para Ti Estão adiante, Senhor Olharei para Ti Os que olham Os que olham para Ti Estão radiantes, Senhor Os que olham para Ti Estão radiantes, Senhor Os que olham para Ti Estão radiantes, Senhor Olharei para Ti Tudo pode até passar Continuo olhando Cante isso a Ele Tudo pode até mudar Eu continuo olhando para Ti Tudo pode até passar Eu continuo olhando para Ti Pois Tu és o Senhor Que arrebatou o meu coração Tudo pode até passar Eu continuo olhando para Ti Tudo pode até mudar Eu continuo olhando para Ti Tudo pode até passar Continuo olhando para Ti Pois Tu és o Senhor Que arrebatou o meu coração Oh, 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 oh. oh, 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 oh Obrigado.